Toda dor torácica é infarto? Mito! Mito! Vamos lá! A dor torácica do infarto é uma dor... Vamos botar um quadro típico, né? É uma dor muito característica. Até fizeram um estudo e viram que a população leiga, menos de 5% sabe identificar um paciente com sintomas de infarto. Isso é muito grave. 5%? Menos de 5%. Dos leigos, não profissionais de saúde. Isso é muito grave porque é o que a gente sempre fala. Músculo é tempo. Então, assim, se você tem um sintoma típico que pode ser infarto, você tem que correr para o hospital. Você tem que abrir aquele vaso para reperfundir aquele músculo e você salvar a vida daquela pessoa. Então, assim, uma dor no peito de origem do coração é uma dor em aperto, que radia para a mandíbula, vai para o membro superior esquerdo, está muito associado a um suor frio, a pessoa pode ficar enjoada, mas no tórax a gente tem muitas outras estruturas. A gente tem o pulmão, então, assim, uma embolia pulmonar pode dar uma dor torácica, um pneumotórax pode dar uma dor torácica, tem muitas outras causas. A gente tem o esôfago, né? Doença do refluxo gastroesofágico, pode dar aquela dor em queimação, aquele gosto ruim na boca, espasmo esofagiano difuso, até na pele, tá? Às vezes a pessoa tem o herpes zóster, tá? Pegando essa... Exatamente, que pega os dermatômos, né? E, às vezes, a dor pode vir antes das vesículas. Então, a pessoa sente aquela dor e depois surgem as vesículas. Então, assim, tem uma gama de causas, né? De dor no peito. É, eu vou trazer até um exemplo. Mas nem todo infarto tem dor. É. Nem todo infarto tem dor. Nem todo infarto tem dor. Mas a gente tem essa coisa, dor no peito. Eu acabei a cirurgia de hérnia que eu fiz, eu ainda não a conhecia. Hérnia é umbilical. Umbilical. E é um tipo de cirurgia que infla um pouco a barriga, né? Quando você faz agora, né? Robótica, né? Faz como se fosse um pneu peritone. Isso. Põe o ar dentro. E aí, tudo bem. Acabou e tal, não sei o que. Eu acordei. E aí, eu comecei, após a cirurgia, senti um... Eu falei, meu Deus, eu devo ter infartado dentro do centro cirúrgico. Eles tentaram me reanimar. Eu tô morto e nem sei. Eu tô morto. Alguma coisa. E eu já fico meio assim, animadinho, quando eu volto à anestesia, né? Tudo acontece. Eu compro cachorro. Eu te dou um apartamento. Mas não entrega. Mas não entrega, né? Não entrego, não. Mas eu dou. E aí, eu fiquei naquilo. Aí, a enfermeira veio. Não, isso daí é gases e tal. É, o próprio gases pode dar dor no peito também. Então, isso é um exemplo de que não tem nada a ver com infarto. Não tem nada a ver com infarto. É, a própria costela pode também inflamar, dar um quadro de costocondrite. Então, assim, tem uma gama de causas, de possibilidades que não são do coração. Por exemplo, você falou do pneumotórax, que é o ar, né? Dentro do... Da pleura. Da pleura, né? Que reveste o pulmão. Reveste o pulmão, isso. Que é muito... Quando trabalhava em professor Corro, era muito comum de fumante. Sim. Tabagismo. Sim. Hoje, a gente tem o vape. Sim. Eu tô achando pior. É pior. Eu tô achando pior. É pior. É pior, porque, na verdade, ele dá uma pneumopatia muito mais agudo, né? A gente vê, obviamente, o tabagismo, ele é muito ruim pro pulmão. Mas ele demora, né? Um tempo pra pessoa desenvolver o DPOC, né? Pra desenvolver um enfisema pulmonar. Não é tão imediato, né? O vape não tem um tempo, né? A pessoa pode fumar em pouco tempo e já surgir com um acometimento pulmonar ali, com lesões pulmonares, com pouco tempo de uso do vape. E isso você tem visto, porque você também trabalha em emergência. Sim. Chegando jovens que fazem uso, e eles fazem uso mesmo, né? Porque eles acham que aquele cheirinho de baunilha, abacaxi, morango... Babalu. Babalu, tirou o cheiro. Fumar pendrive, né? Exatamente. Fumar pendrive. E isso tem acontecido de casos agudos? A gente tem visto. Já vi mais, tá? Hoje em dia a gente tá vendo um pouquinho menos. Eu acho que tá rolando uma campanha muito boa aí pra abandonar o vape. Já vi mais gente, né? Chegando com esse acometimento pulmonar. E dá uma lesão aguda mesmo, né? Como se fosse uma sara. Uma inflamação ali aguda. Generalizada. Generalizada, exatamente. Mas é bem mais rápido do que o cigarro. É mais rápido. Porque às vezes o cigarro você fuma não sei quantos anos, aí depois de um tempo. Porque eu já tive paciente que assim, começou com uma tosse e foi examinar... Do vape? Do vape. E com tipo seis meses de uso de vape. É muito mais rápido do que o cigarro. O cigarro vai dar uma perda de função pulmonar, vai dar um efisão pulmonar, mas é um pouco mais demorado, né? Também é tão ruim quanto, tá? Os dois são bem. A diferença é a velocidade de destruição. A velocidade de acometimento de destruição, com certeza. Eu já estou princípio. Mas agora eu vou dar um alegria. Tchau. Legenda Adriana Zanotto